É a banda Moab, vocês vão conhecer o trabalho desses meninos e eles vão fazer aqui um verdadeiro show para o Brasil, banda Moab. Música Conte um segredo, com quantos anos foi seu primeiro beijo? Qual foi sua reação quando descobriu que aquele amor não duraria? Quantos amigos tendo tempo de escola que sentam com você contando histórias? Na sala cedo mil, você reprovou em matemática. Mas o tempo passou, e o que eu temi aconteceu, a gente cresceu. Mas era fácil, fácil demais. O que era difícil, era inventar a melhor mentira para os seus pais. Fácil, fácil viver. O que vai ser difícil, é escutar os discos, todos antes de morrer. Quantos conselhos acolheu, de problemas que você nem viveu, tomando borres de bebidas múltiplos. E coloridas, fomos atores, talvez cinema, seja arte comprando o nosso tema. Se nunca mentiu a idade, você nunca fez seus dezesseis. Mas o tempo passou, e o que eu temi aconteceu. A gente cresceu, a gente cresceu, mas era fácil, fácil demais. O que era difícil, era inventar a melhor mentira para os seus pais. Fácil, fácil viver. O que vai ser difícil, é escutar os discos, todos antes de morrer. Fácil, fácil viver. O que vai ser difícil, é escutar os discos, todos antes de morrer. No palco do programa é Nelson Moura na TV. Banda Moab. Aô, Brasilzão véi. Aô, Brasilzão. Aô, Brasilzão. Aô, Brasilzão. Aô, Brasilzão. Aô. O que vai ser difícil, é escutar os discos. Aô, Brasilzão. O que é isso?